A questão da pressão, a gente sabe, né, dessa pressão que existe sim, porque a gente está em uma equipe grande, que é o esporte, então a gente vai viver com isso, enquanto a gente não encaixar e não chegar aos resultados, a pressão vai existir, é totalmente normal. Em relação aos reforços, o professor Mancini já vem deixando isso claro, a gente precisa de um elenco qualificado, porque o Campeonato Brasileiro exige muito isso e a expectativa é grande, que venham jogadores de qualidade para nos ajudar nessa caminhada que é tão difícil. Ver nesse jogo a oportunidade de mostrar para o treinador que tem condições de estar no grupo, de estar indo para os jogos também lá da Copa do Brasil e tudo mais, então acho que é mais perigoso, porque a equipe que não dita como titular, o pessoal vai querer mostrar o seu valor e esse jogo contra o esporte vai ser um jogo importante para eles também, eu creio, porque eles não podem abandonar também o Campeonato Brasileiro, porque acabar na Copa do Brasil, né, segue a vida dentro do brasileiro também. A gente já pode esperar uma equipe aguerrida, uma equipe que vai lutar pelo resultado, né, porque vencer ou perder faz parte do jogo, mas o esporte é uma equipe que eu acho que tem essa característica de ser uma equipe aguerrida, então o pessoal ali da frente, nós temos, eles vão marcar pressão o tempo todo, vão correr os 90 minutos para mostrar muita vontade para a torcida e também colocar um pouco de qualidade também, que só vontade às vezes não ganha, né, tem que ter qualidade também para tentar surpreender lá. Felipe Veneza eu já joguei com o Felipe em 2009 no Paulista Jundiaí, né, no Campeonato Paulista 2009, a gente jogou junto, conheço ele muito bem, é meu amigo, é um cara que tem muita qualidade técnica, tem essa garantia que você está dizendo aí do meia, né, do cara que enfia a bola, o Magno Alves também conheço a história dele, conheço, né, como pessoalmente, é, ah, isso é bom, como eu disse, a gente tem que ter uma equipe qualificada, né, uma equipe qualificada porque o campeonato é muito longo e tem muitos jogos, equipes de muita qualidade, acabando essas duas competições, a Copa do Brasil e o Libertadores, todo mundo vai se focar de novo no brasileiro, então é um campeonato muito difícil, a gente precisa dizer que quanto mais jogadores de qualidade estão chegando para ajudar a gente nessa nossa caminhada. Obrigado. 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 Obrigado.